Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osso e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Dragon Ball FighterZ Nossa versão aí para o Playstation 4 Cara, em primeiro lugar, muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo feedback de vocês no primeiro vídeo Muito obrigado pelos likes, pelos gosteis, pelos comentários, foi muito positivo, foi muito bom E por isso estou trazendo aí mais um vídeo deste game, ok? Se você quer que essa série continue com força total, deixa o seu like, cara, dá o seu gostei e dá o seu joinha Vamos bater na nossa meta aí de 3 mil likes, já que o vídeo passado bateu tão facilmente Esse aqui também dá, né? Vamos então, 3 mil gosteis pra nós Estamos aqui no modo história, nós temos dois campos para ir E vamos no de cima então, que é bem mais legal, isso aí mesmo E vamos confirmar Dá pra ver aqui, formar a equipe, menu do mapa Hum, eu posso ir pra lá também, né? Tem que ir andando aqui no mapinha É bem lixo Descer um espaço para o inimigo, para iniciar uma batalha contra ele Ok, vamos até o boss então Iniciar a batalha? Vamos, topo que sim Hum, eu acho que está aqui, mas... Mas... Oh, escutou, escutou, escutou. Não é difícil, mas não é difícil de ver nada, mas ele é o Kroon. Ele também tem uma espécie de quebra-se, e ele tem que agarrem-se. Ele não tem que ver nada, mas ele não tem que usar o Kroon. Ele não tem que ver nada. É isso aí. Bom, vamos lá. Vou enfrentar o Goku clone, então, né? Pela mãe do guarda. Que troço mais estranho. Cheguei até a parar o vídeo antes porque eu achei que estava em ordem errada, cara. Tipo, todos aqueles espaços não eram pra nada. Ah, agora ele vai me ensinar outras coisinhas? Que bom. Próximo golpe. Você não fez rapidamente. Ok. Muito fácil, cara. Já fiz até Kamehameha, velho. Super arrancada. Que lixo. Bem porcaria esse movimento, hein, Goku? Porcaria, mano. Tá droga de ataques leves. Tu tá batendo em mim, sua anta. Nossa, que lixo esse cara. Jogo ruim. Fácil demais. Achei muito fodre. É. Nem o Po ainda, cara. Jogo ruim. Eu já concluí do Gate here, pelo menos. Eu já concluí do Gate. Eu já concluí. E aí 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 Esse situação é o problema de DRAGON BALL? Você pode ser capaz de fazer isso? DRAGON BALL é agora um mundo que se tornou. Ah, sim. Eu esqueci de esquecer. Ah, esqueci de esquecer. Isso é o seu cara. Então, quem está do seu corpo? Quem está no fundo está dentro de mim? Mas isso é o momento agora. Você tem que ter o seu poder de sua vida. Não precisa de você. Ok. Então, vamos lá, vamos para o seu lado. Vamos para o seu lado. O... Devo ir embora, Kendo... Você viu o seu lado. Esse lado... Cara, isso foi muita maldade Estou sentindo o que de alguém, mas é fraco, né? Cara, vacila isso aí, hein? Jesus, tá vendo essa zoeira que você fez, hein? Tristeza isso aí, velho Mó tristeza Vou enfrentar o Krilin, então O espaço está muito longe Eu tô ali em cima, né? Ah, vou enfrentar o Yanchi ainda Iniciar a batalha que o barato é louco Só eu que achei meio porcaria essa interface, cara, de batalha Tipo o que eles fizeram ali Quando você bota o versus Achei bem porcaria, parece um jungle arcadezão de segunda, né? Não que isso estrague o jogo, mas, pô É triste, hein? Ah, bom combo, cara Tem bastante variedade, pelo menos, no combate Combo Z leve, médio, pesado Próximo Explosão de Ki Quadrado, triângulo, bola X Ah, te estaria ofendendo, né? Desgraçado Volta aqui Consegui Consegui Muito bom Esses mitoriais são um lixo Ainda ele derrota o inimigo Ok Ah, é? Toma Vamos, deixa eu dar o Kamehameha Pronto Chupa que a de uva senta que a de menta Beijos de luz Barra Bocê O que? Jornal A FIERCE SHOWDOWN está começando! Precisa! Tem Shinhan Clone e é zoado, né, cara? É zoado! Deixa eu ver se consigo fazer na hora que ele faz. Consegui! Boa! Próximo! Pronto! Facinho! Próximo! Não! Feio! Se começar a me bater, vou te derrotar! Vamos! Só vou te bater, cara! Sinto muito! Sai de preguicinha! Já era pra ti, cara! Vamos! Te mexe, homem! Mas que jogo é isso? Pronto! Não quer fazer o golpe? Beleza! Detono na hora! Vamos! É! Não quer fazer o golpe? É! Vamos! Tchau! e fáceis como essa, eu ficava decepcionado, cara. Ele vai querer que eu faça o mesmo tutorial, né? Que eu acho que eu já fiz isso. Se eu não fiz, eu já aprendi. Você já não fez aprender isso aqui, cara. Não vou fazer tutorial nenhum. Vou acabar com o Piccolo logo. Não fica aprendendo a mesma coisa, né, cara? Caraca. Gráficos! Gráficos bonitos! Pera que não tem Pro Switch. Não tem Pro Switch. Será que ele não rodava isso, cara? Parece tão pesado assim pro Switch não rodar, né? Mas tudo bem. Pronto. Ainda quebrei o vulcão. Beleza. Destrói a cidade inteira. Que delícia. Agora sim, deve dar um pouco de trabalho. cara, é uma batalha real 1x2, né? Ou não. Ou o cara vai apanhar que nem um desgraçado. A gente tem pouco HP, cara. Meus golpes dão muito dano pra quantidade de HP que os caras têm. Por que ele fica pulando, brother? E agora vocês não me deram um desafio. Começa a lutar sério, desgraça. Isso, bate! E joga na cama, meu Deus tá no chão, hein? Não, pera. Porque é outra música. Sai daqui! Ah, acho que só porque tem o terceiro olho faz alguma coisa. Eu vou te dizer uma coisa, bebê. Todos têm o terceiro olho. Só que você tem pintado na testa, o que é ridículo. Babaca. Pronto. Caiu o primeiro. Pode mandar o segundo. É, sem recuperar o HP, é osso. Mas vai dar, ainda assim. Receba! Toma! Cara, é muito roubado isso. É quase um agarrão. Isso não se chama de agarrão aqui, né? Pronto. Morreram os dois. Quando a mais que tá pouco. A mais que tá com a Sofia lá atrás. Mitsuki-san! Kulirin dá! Aizu Kulonka? Bem que os caras podiam inventar uma historinha, né? E que os clones são mais fortes que os normais e tudo mais. Que não é essa porcaria barata aí. Eles estão me pedindo pra dar o Kamehameha, mas eu não tenho barrinha ainda. Que que adianta eu impedir pra eu não posso, cara? Pronto, passei. E aí? O cara tá nível 2. Me manda nível 20 logo, cara. Ah, tem botão pra carregar aqui. Ah, então é um roubo. Só ficar carregando e tudo o Kamehameha. Pronto. Neitor crash na cara do Pimpolho. O céu tem pão. E morreu. O céu tem pão. O céu tem pão. O céu tem pão que o Kamehameha tem pão. Então, quando o Kamehameha tem pão, ele se dá para o Kamehameha. Não. Não deixa eu pensar. E agora, está o Kamehameha? Não. Não. Eu sempre agradeço. E? E aí? ...to o que é isso... ... 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 Mas eu sou um inimigo que eu sou um inimigo. Eu quero que todos os meus inimigos me ajudassem. Eu quero que eu sou um inimigo de 16. Eu também me lhe venha. Na, Koku! Ah, claro! Só que você não pode dar um inimigo. Ah, eu não vou deixar de novo. Se você não é um pouco mais difícil. そうだけどほらも1人じゃあまとも肉だけ虹い それじゃあ俺は戦えないってことなんですか 思いつく方法はあるけどソン君の中にいる人の協力がいるのよねー というわけであんたソン君からクリリンに移動することはできない えー Eu vou abrir os dois juntos, e eu vou abrir os dois. E aí, você está ligado em você. Você está ligado em Kulirin. E aí Então, o que a gente lenta com o que está no mundo, não pode? A gente pode ser um alimento, claro, é assim. Mas, a gente vai mais. Você não pode ser um alimento. Claro que não é um alimento de um alimento de悟空. É claro que não é um alimento de um alimento. Mas, é que você não pode ser um alimento de um alimento. Música Bom pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Este vídeo aqui com mais cortes do que criança usando tesourinha com ponta Muito obrigado a todos por assistirem esse vídeo até o final E até mais em um vídeo aí Próximo, muito logo aí Muito breve mesmo De Dragon Ball FighterZ Um grande abraço e até mais Fui